Não teve jeito, eu me rendi e comprei o Nintendo Switch. Se você me acompanha no Instagram, deve ter visto alguns stories meus em que eu falo que o Nintendo Switch voltou a ficar 300 dólares em algumas lojas físicas. E aí, não teve jeito, eu peguei. Mas no vídeo de hoje não é o Nintendo Switch que eu vou mostrar não, é algo que chegou agora. Isso aqui ó, o que será que é? Bom, eu vou falar pra vocês que o lançamento dele era no dia 18. Eu recebi ele no dia 17, só que eu não estava aqui, eu estava trabalhando. Recebi quer dizer um dia antes do previsto. Eu tenho quase certeza que é o que eu estou pensando. Mas vamos abrir juntos e vamos descobrir se é isso mesmo. Aqui ó, abre por isso aqui ó, vamos abrir juntos, atenção. Aí, abriu. E, e... Aqui está, Super Mario 3D Collection. Ou Super Mario 3D All Stars. Deslacrar. Deslacrar é a coisa muito boa, né? Meu estilete. Eu sou um desastre, viu? Por isso que eu vou tomar cuidado aqui. E esse aqui vai ser um dos primeiros jogos que eu vou jogar no meu Switch. Agora sim. Olha assim a caixa. Aqui dentro, infelizmente, ó. Vocês não veem, né? Não veio o manual, não veio nada. Só veio algumas ilustrações. E o cartuchinho. Cartuchinho bem bonitinho, né? Tá aqui, versão física Mario 3D All Stars. Aqui no Japão, Mario 3D Collection. Esse jogo que vocês sabem, reúne os Marios 3D. Ou pelo menos, três jogos do Mario 3D, né? O primeiro de todos, que é o Mario 64, que é este aqui. O Mario Sunshine, que é do Nintendo GameCube. E o Mario Galaxy, que é do Nintendo Wii. Esses três Marios aqui, que eu tenho na minha mão. Esse vídeo é só para mostrar para vocês esse item que chegou. Mas eu quero saber de você. Pretende comprar o Mario 3D All Stars? Tem uma polêmica aí, dizendo que a mídia física, não aqui no Japão, mas em outros países, já não tem mais. O que você acha dessa venda limitada? Me fala aí nos comentários. E também me fala o que você quer ver do Nintendo Switch. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.